O que é o governo Lula? E não o decimos nós, sino que o planteam todos os analistas. Hoje Lula vai ter uma reunião com o Dean Clinton. Nós tivemos ontem a realização de 209 prisões em flagrante. Esse número, claro, sempre é atualizado à luz das circunstâncias concretas. Nós tivemos esses 209 e neste momento estão sendo ouvidas aproximadamente 1.200 pessoas, totalizando algo em torno de 1.500 detenções-prisões. Em relação a estes detidos, a imensa maioria se encontrava no acampamento situado no setor militar urbano, em Brasília. Todo mundo aqui sabe quanta gente foi torturada por não concordar com o regimento militar. E agora as pessoas estão vivendo, vivendo o golpe, nascendo nos quartéis. E que não foi feito nada por nenhum quartel. Nenhum general se moveu para dizer, não pode acontecer isso, é proibido pedir isso. Nós não vamos fazer isso. Dá a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava filmando o golpe. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 O que é isso?